Maria tá peneirando, com a massa de mandioca Quem se casa com Maria, só vai comer tapioca Segura, mastro, esco leite! Maria tá peneirando, com a massa de mandioca Maria tá peneirando, com a massa de mandioca Quem se casa com Maria, só vai comer tapioca Rala, rala, mandioca, tu de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar Maria pega a peneira, mexe pra lá e pra cá Um peneira, tu é gostoso, tô doido pra peneira O peneira, tu é gostoso, tô doido pra peneira O peneira, tu é gostoso, tô doido pra peneira Maria tá peneirando, com a massa de mandioca Maria tá peneira, com a massa de mandioca Quem se casa com Maria, só vai comer tapioca Rala, rala, mandioca, tu de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar Maria pega a peneira, mexe pra lá e pra cá Um peneira, é gostoso, tô doido pra peneira E aí